Rapazes e senhores, meus irmãos, nessa oportunidade nós viemos até vocês trazendo aí uma lição, um resumo da lição da EBD tratando a respeito dos conflitos da vida, dessa revista aqui da Vida Cristã Editora Vida Cristã Então nós vamos estar tratando aí pra vocês, trazendo um resumão aí da EBD da lição de número 2, que fala a respeito de onde vem os conflitos de onde vem os conflitos que acontecem no dia a dia e o texto básico vai estar lá em Gênesis capítulo de número 3 versículo de número 1 ao 24, você pode ler aí na sua casa o versículo chave encontra-se em Gênesis 3 Gênesis capítulo de número 3, versículo 9 e 10 que diz assim E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou Onde você está? Ele respondeu assim o homem Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu, tive medo e me escondi Então nós vamos ver no decorrer dessa lição você vai entender que a entrada do pecado no mundo é a causa principal dos conflitos da vida os conflitos que nós temos hoje no dia a dia E o autor da revista foi muito feliz quando ele trouxe um exemplo aqui um exemplo verídico de que aconteceu em 1986 no Mar Negro onde dois navios se colidiram em alto mar Olha só, dois navios colidiram no Mar Negro em 1986 lançando centenas de passageiros nas águas geladas provocando mortes O interessante é que os dois capitães do navio cada um tinha o seu capitão eles sabiam que a colisão poderia acontecer só que pelo ego inflamado nenhum quis ceder para o outro ninguém quis mudar o curso do navio Meus irmãos, quantos problemas poderiam ser evitados não é verdade? Se nós cedêssemos simplesmente aprender a ceder O meu sogro, o pastor-presidente Antônio Carlos Machado pastor-presidente do nosso ministério Comunidade Evangelica Casa de Oração nosso pastor, ele sempre usa essa frase Quer ser feliz, promova felicidade E aí ele ainda, ele vem e firma mais ainda com uma frase assim Olha, às vezes é preciso perder para poder ganhar E é verdade Quantos problemas no casamento, por exemplo poderiam ser evitados se nós cedêssemos mais aprender-se a ceder, promover felicidades Não é verdade? No ambiente de trabalho Muitas das vezes Nós estamos com a razão Mas às vezes ficar em silêncio é o melhor remédio Ficar em silêncio muitas das vezes é a melhor resposta Então, às vezes você está com a razão coberto de razão Mas você tem que ficar quieto naquele momento até perder para lá na frente poder ganhar Não é verdade? Isso é usar de sabedoria E essa sabedoria vem dos céus Vamos lá? Então esse problema aqui, essa colisão entre os navios poderia muito bem ser evitada se um dos dois capitães ali do navio pudessem ceder e mudar o seu curso mudar o curso do navio Evitaria mortes Olha só que trágico Então, na busca do motivo desses acontecimentos nós devemos voltar ao começo da história da humanidade Especialmente ali em Gênesis capítulo de número 3 E nós vamos ver que Deus, ele deu uma ordenança ao homem e à mulher que não era para comer ali da árvore do conhecimento do bem e do mal Era só a única a única ordem que Deus tinha mandado Mas eles desobedeceram Então, quem nós somos agora? Qual é a nossa identidade? Quem nós somos agora? E outra pergunta Nós podemos retardar ou atrasar os planos de Deus para a nossa vida? Eu creio que sim Eu creio que sim A entrada do pecado no mundo estragou a festa da vida porque esse não era o plano original de Deus O Éden era um lugar aprazível Jardim de delícias, um paraíso E a prova disso se resume num só fato Lá não havia pecado Lá não havia pecado Mas a partir da queda o ser humano adquiriu uma outra natureza A natureza de um pecador Então nós podemos concluir que nós somos um pecador nato Nós somos um pecador nato Mas ninguém quer carregar esse título, não é verdade? Eu não quero carregar esse título Então o que nós devemos fazer? Ou seja, aquela pessoa que nasceu pobre Ela vai morrer pobre? Não necessariamente Ela vai lutar para poder Vai estudar Para ter uma vida melhor E consequentemente Arrumar um emprego bom Para que ela possa sair da pobreza, não é verdade? Então nós herdamos do primeiro casal O gene do paraíso perdido Mas nós não devemos Nós não podemos concordar com a ideia De que nós somos derrotado Que nós somos pecadores nato Nós devemos nos aproximar de Deus Nós devemos ter comunhão com Deus Se envolver com as coisas de Deus Para que nós possamos viver bem E nós vamos ver isso no decorrer da aula Então primeiro Somos seres expulsos do paraíso Através ali da herança Entre aspas Que nós adquirimos de Adão e Eva Nós somos seres expulsos do paraíso E o Senhor Deus ordenou ao homem Olha, de toda a árvore do jardim Você pode comer Livremente Ele ainda diz Livremente Você pode comer de qualquer árvore Mas da árvore do conhecimento Do bem e do mal Você não deve comer Era essa a única regra E o homem quebrou Porque no dia em que dela comer Você certamente morrerá Está lá em Gênesis capítulo de número 2 Versículo 16 e 17 E ele vem e diz assim A liberdade está declarada nessa palavra Livremente Vocês podem comer livremente Você não precisa de autorização Você está livre para comer De qual fruto você quiser Olha que coisa linda Mas eles pegaram a prova com a mão Já ouviu essa expressão Pegar prova com a mão Simplesmente Eles pegaram a prova com a mão A vida humana se inicia no paraíso E se desenvolve no desejo e luta De retornar ao paraíso perdido Eu costumo dizer que a nossa essência é de Deus A nossa Existe um vazio dentro do ser humano E ele só pode ser preenchido Totalmente com excelência Com a presença de Deus Só então você terá A ideia de uma esperança verdadeira De uma alegria verdadeira Somente na presença de Deus Quando você se enche da presença de Deus Tópico 2 Somos seres insatisfeitos Com o paraíso que temos Já viu aquela pessoa insatisfeita Com aquilo que ela tem Pessoa que não é grata Pelo que tem Então a insatisfação é gerada Pelo senso de perda Nada satisfaz Nada preenche o coração Que não está no lugar Originalmente planejado por Deus Então você só vai ter A alegria verdadeira A satisfação plena Essa é a palavra que eu queria encontrar Satisfação plena Quando você se enche Da presença de Deus Quando esse vazio Que há dentro do ser humano É preenchido com a presença De Deus Esse vazio só pode ser preenchido Com a presença de Deus Você pode buscar alegria Com uma casa nova Com um carro novo Mas isso vai passar Então não é uma alegria verdadeira Não é alegria duradoura Ah eu fico feliz Eu fico alegre Quando eu estou na balada Vai passar a balada E essa alegria Vai passar também Ou seja A alegria verdadeira Só há Só existe Na presença de Deus Somos seres De paraíso em paraíso O tópico 3 Ele diz aqui Ou seja Nós não somos daqui Mas Jesus Foi nos preparar um lugar Eu costumo dizer Que o extraterrestre É o cristão É o cristão Porque essa não é Essa não é a nossa casa Nós não somos daqui Mas o Senhor Jesus Ele nos garantiu Eu vou preparar-vos lugar Então no momento certo Ele vai vir arrebatar A sua igreja E os santos Serão arrebatados Para a glória de Deus Tópico 4 Somos seres impedidos De voltar ao paraíso perdido Ou seja Hoje nós devemos tomar cuidado Para não perder A nossa coroa Você pode perder Muitas coisas nessa vida Pode te arrancar Várias coisas nessa vida Mas o conhecimento E o verdadeiro conhecimento Adquirido Na presença de Deus E o melhor de tudo O presente que Ele nos deu Que é a salvação Que representa a coroa da vida Isso ninguém pode tirar de nós A não ser você mesmo Deus Ele te deu uma escolha Então escolha Escolha pela vida Escolha por estar na presença de Deus Escolha pelo lado correto Escolha pelo lado da luz Ande na luz Seja luz Deixe a presença de Deus Irradiar o seu ser Se encha da presença de Deus Então você terá esperança Terá alegria plena Gozo Pleno Na presença de Deus Do Espírito Santo Louvado seja Deus Somos seres que decidem Nós somos seres que decidem Porque Foi colocado diante de nós Uma escolha Então você pode decidir Decida mais uma vez Eu repito Decida por aquilo que é correto O primeiro homem decidiu errado E as consequências dessa decisão Passaram a todos os homens Está lá em Romanos Capítulo de número 5 Versículo de número 19 Ou seja Você tem Duas opções em tuas mãos Ou céu Ou inferno Essa é a verdade Deus nos deu Uma nova oportunidade De escolha Não é verdade? Então vamos escolher Por aquilo que é certo Uma pergunta Por que que nós sofremos? Por que que nós sofremos? Eclesiastes Eclesiastes Capítulo de número 7 Versículo de número 29 Vai dizer assim O que descobri É tão somente isso Que Deus fez o ser humano reto Mas ele se meteu Em muitos problemas Mais uma vez Pegando o problema Com as próprias mãos Esse versículo de Eclesiastes Nos ensina Que os muitos problemas E sofrimentos São nossa culpa E não O nosso destino Eu costumo dizer Que deserto Não é lugar de habitação É só uma trajetória E vai passar Vai passar Porque a vitória Está lá do outro lado Só nos aguardando Então vale a pena Caminhar na presença Desse Deus E aí Em Gênesis Capítulo de número 3 Versículo 17 Vai dizer Que a terra É amaldiçoada Amaldiçoada Então nós vamos ver aqui Maldita é a terra Por sua causa Não há como escapar Dessa triste realidade Mas não pense Que seja uma maldição Semelhante A de um feiticeiro Pagão Que esteja interessado Somente na desgraça Do outro O sentido é O sentido é Que a terra Vai sofrer as consequências Da desobediência Assim como nós Toda nossa Toda atitude Ela tem uma consequência A atitude de Adão e Eva Trouxeram várias consequências Não é verdade? Então nós vamos ver aqui Em 2 Timóteo Capítulo de número 3 Versículo de 1 a 5 Ele vai trazer algumas questões Falando a respeito Dessa terra amaldiçoada A humanidade decadente E a moralidade em baixa E também A religiosidade aparente O que diz Em 2 Timóteo Capítulo de número 3 Diz assim Mas você precisa saber disso Nos últimos dias Sobrevirão Tempos difíceis Pois os seres humanos Serão egoístas Avarentos Orgulhosos Arrogantes Blasfemadores Desobedientes aos pais Pessoas ingratas Ímpios Sem afeição natural Implacáveis Caloniadores Sem domínio de si Cruéis E inimigos Do bem Traidores Atrevidos Convencidos Mais amigos dos prazeres Do que amigos de Deus Tendo forma De piedade Mas negando O poder dela Fique longe Também destes Essa é uma Ainda ele termina Com um conselho Fique longe De pessoas Desse tipo Você foi chamado Para fazer a diferença Eu costumo dizer Que nós somos Um pequeno Cristo Nessa terra Então por onde você Andar Leve luz Leve paz Leve a verdade Seja uma pessoa Honesta Faça a diferença Faça aquilo que é Correto Faça aquilo que é Verdadeiro Você foi chamado Para fazer a diferença E aí Ele vem dizendo Tópico 3 Aqui Que é o último tópico A respeito do campo De batalha E ele vai falar Do poder Do maligno E também do astuto Vamos ver o que Fala pra nós Em Efésios Capítulo de número 6 Versículo 10 e 12 Vai nos dizer assim Quanto mais Primeiro ele Veio em 2 Timóteo Capítulo 3 E falou das pessoas Que Não se atentam Para a presença de Deus E não quer saber Da presença de Deus E agora ele vem Nos dar um conselho Quanto mais Sejam fortalecidos No Senhor E na força Do seu poder Vistam-se Com toda a armadura De Deus Para poderem Ficar firmes Contra as ciladas Do diabo Porque a nossa luta Não é contra o sangue E a carne Mas contra os principados E potestades Contra os dominadores Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal Nas regiões Celestiais Você só vai conseguir Ter êxito Atingir o seu objetivo Se você se envolver Com as coisas de Deus Se você procurar Saber mais de Deus Você procurar Ouvir a voz de Deus Para a tua vida Lembra lá Será que eu falei assim Será que eu posso Atrapalhar No começo da aula Eu falei Será que nós podemos Retardar ou atrasar Os planos de Deus Se você não estiver Na presença dele Você pode sim Retardar Então Mais uma vez Foi lhe dada Uma escolha Escolha O lado certo Escolha Estar na presença De Deus Se envolva mais Com as coisas de Deus A correria do dia a dia Está afastando as pessoas Da presença de Deus As pessoas Não querem mais Meditar na palavra Orar a Deus Buscar comunhão Com Deus Procurar ouvir A voz de Deus E você Com certeza Quer paz Para dentro Da tua casa Para tua família Eu tenho certeza Que você quer Optar pelo lado Correto Então a conclusão Nos diz assim Embora essas realidades Expliquem a origem E a permanência De conflitos da vida A proposta bíblica Não é Para que tenhamos Uma atitude conformista E nem de derrota O apóstolo Paulo Ele nos afirmou Lá em 2 Coríntios Capítulo de número 2 E o versículo 14 Graças porém A Deus Que em Cristo Sempre nos conduz Em triunfo Deus quer uma vida Melhor para você Deus tem preparado Algo melhor para você Dê um passo para Deus Esteja na presença De Deus Somos mais que vencedores A palavra nos diz Em Romanos Capítulo de número 8 Versículo de número 37 Com certeza Você quer ser um vitorioso Nessa vida Então Conflitos Podem vir Mas Deus te dá graça E sabedoria Para passar adiante De cabeça erguida Glorificando o nome dele Você é um vencedor Que Deus te abençoe E até a próxima Música Música Música